Olá, Sérgio Moraes, prazer falar com você aqui para o site MMA Debate de Belo Horizonte. Você realmente é um grande talento, já fez a sua história dentro do jiu-jitsu e agora vem fazendo de uma maneira muito bonita a sua caminhada no MMA. Gostaria que você falasse um pouco como é que foi a sua infância na Coab, a gente sabe que você teve uma infância pobre, humilde, enfim, fale um pouco como é que foi a sua infância. Então, na verdade, minha infância nunca me faltou nada, meu pai sempre, graças a Deus, botou de tudo em casa, mas não era do bom e do melhor, meu pai nunca deixou de faltar nada, sempre me deu um bom exemplo de acordar cedo, trabalhar e ir buscar e nunca desistir, sabe? Meu pai ia trabalhar, minha mãe tomava vacuna de casa, dono de casa, meu pai ia açougueiro, mas quem vive na Coab sabe como é que é a alegria, né? Todo mundo conhece todo mundo, é aquela união, aquela bagunça, eu curtiria muito, só alegria. Serginho, como você começou nas artes marciais? Quando foi o seu primeiro envolvimento com as artes marciais? Foi direto no Jiu-Jitsu? Você já treinava alguma outra arte marcial? Com qual idade foi? Quem foram os seus mestres? Conta um pouco desse seu início nas artes marciais. Quando eu comecei nas artes marciais, eu comecei na capoeira, bem moleque, acho que eu tinha 6, 7 anos. Aí logo depois eu fiz um pouco de karatê, tudo bem pouco, sabe? Questão de um mês, dois, assim. Aí depois eu fiz um pouco mais de karatê, cheguei a pegar até a faixa amarela, laranja. É, no karatê, moleque também, já com seus 8, 9 anos, aí parei. Aí logo depois, aí com 14 anos eu me encontrei no Jiu-Jitsu, aí não parei nunca mais. Serginho, quando você começou a praticar o Jiu-Jitsu, quem que eram os seus ídolos no esporte? Quem que eram as pessoas do Jiu-Jitsu que você mais admirava? Quando eu comecei, acho que como todo mundo, né, meu ídolo no Jiu-Jitsu era o Rickson. Eu aluguei umas fitas na época em VHS ainda, com o Royce lutando nos primeiros UFC. Pô, aí ficou aquela imagem na minha mente de Jiu-Jitsu vencendo as outras lutas de Jiu-Jitsu brasileira. Falei, pô, que luta é essa que eu não conheço? E aí tinha uma fita que mostrava todo o treinamento do Rickson, se preparando pra lutar no Japão. Aí foi que eu, pô, dali eu me espelhei, né, pô, eu achava o Rickson insano, o cara dominava geral mesmo, fazia as posições dele e levava todo mundo pro solo. Ele era o cara que eu me espelhava, assim. Serginho, você pegou uma fase de ouro ali no Jiu-Jitsu, na sua categoria também, as disputas que você teve no absoluto. Então, era uma época que tinha o Vitor Estima, o próprio Cron Grace, o Michael Lang, Lucas Leite, Cássio Werneck, Braulio Estima, o Rodolfo Vieira, que você lutou com ele no absoluto, Braga Neto também, André Galvão, Leandro Loh, enfim. Mas de todos os oponentes que você teve, no seu peso, quais os três que você aponta que tinha um jogo que dificultava o seu? Puta, é difícil a gente apontar um três, assim, que dificultava um jogo, sabe? É difícil apontar, assim. Eu acho que depois que eu cheguei na faixa preta, assim, eu, durante um bom tempo, eu fui dominante, assim. Graças a Deus consegui ir pra cá, assim. E eu soube aproveitar bastante a minha fase amadora no jiu-jitsu, que é até a faixa marrom, em conhecer todos os meus adversários. Eu acho que isso que me deu uma grande bagagem pra estar lutando e me credenciando campeão na faixa preta, sabe? Mas é difícil falar. Tinha campeonato que, cara, eu pensava, às vezes, em passar a guarda de um, quando eu via tinha o outro que fazia a guarda, quando eu tinha o outro que passava a guarda, o outro que derrubava, é difícil falar, sabe? Mas tem pessoas que eu admiro bastante, assim, lutando, sabe? E um cara que eu sempre admirei lutando, assim, eu acho que eu posso falar. E eu vi lutando, foi uma honra lutar com ele, foi o Cássio Werneck. O cara já era campeão mundial, eu era faixa azul e eu tive a honra de lutar com ele no meu primeiro mundial. Primeiro ou não, você fez lutas lindas dentro da sua história no jiu-jitsu. Pra mim, a melhor foi uma que você lutou. Depois daquela luta com o Kron, você lutou com um oponente chamado Tio Chico. Realmente, ali você mostrou toda a sua raça e técnica e conseguiu vencer. Mas a sua luta mais emblemática é aquela de 2008, contra o Kron Gracie, o filho da lenda Rickson. E foi uma finalização linda. E fora isso, você tinha, foi um passeio, né? Realmente, você ganhou de uma maneira avassaladora. Ele que vinha invicto, vinha de várias finalizações, acho que vinha de 50 finalizações diretas nas faixas anteriores. Mas vamos dizer assim, você passou o carro, né? Qual a lembrança que você tem daquele duelo com ele e a emoção que você teve de ganhar, no final das contas, aquele mundial? É, aquela luta marcou, né? Ele estava com um grande favorito para ganhar o mundial. Tinha que ser recém, sido promovido a faixa preta e vinha como favorito. Eu tenho duas lembranças engraçadas, né? Um que me ajudou bastante. Eu ainda nem falei isso para ele, mas vou falar. É o Gera, que foi, é meu patrocinador, né? Da Keiko, dona da marca Keiko Raça. E foi durante muito tempo também. Chegou um momento bem perto de finalizar, assim, eu estava nos 100 quilos, eu olho para fora e ele fala assim, bem baixinho, eu leio, eu faço aquela leitura labial, ele falando, monta, monta. E quando eu montei, eu enxerguei o golpe. Foi muito importante. E da luta eu não guardei, assim, uma imagem, sabe? Mas eu guardei que o, que ele, que o, logo que acabou, aquela euforia, todo mundo parabenizando, mas o Fábio falando ainda não acabou, volta para lá, concentra que você veio aqui para ser campeão mundial e não para ganhar uma luta só. Então essa, essa foi, acho que as duas coisas que eu tenho, assim, guardado na memória. Jim, depois, em 2006, você decidiu entrar para o MMA, você teve que conversar com a sua família, enfim, você fazer jiu-jitsu, né, e depois foi para o MMA, que é uma coisa ali, o pessoal troca soco, chute, né, muito risco de lesão, enfim, você teve que conversar com a sua família para mostrar para eles essa decisão sua de querer lutar MMA e qual que foi a reação deles? Então, na verdade, eu sempre fui muito bem decidido e eu treinava tantos jiu-jitsu que nem precisou conversar com a família, que para eles o modo que eu já treinava era insano, né, o modo que eu já me dedicava. Então eles falaram, nem houve, assim, uma conversa, né, eu só falei, vou fazer uma luta de MMA. E minha mãe e meu pai sempre falavam, vai com Deus, toma cuidado e dá o sangue. Mas é... Eu sempre tinha esse sonho, né, eu sempre sonhei em ser campeão na minha modalidade e depois defendê-la dentro do MMA. E está acontecendo, e eu tenho o sonho de alcançar o cinturão aí e eu vou chegar lá. Você estreou no MMA em 2006, com uma finalização sobre o Anderson Carioca, lá no Rio Alphate 3. Até a sua entrada no Tuf, foram sete lutas, né, seis vitórias, cinco por finalização. Como surgiu o convite para ir para casa? E fale um pouco daquela época lá do confinamento. Então, na verdade, eu vinha... Eu era um lutador de jiu-jitsu que lutava MMA esporadicamente, né, não tinha... Ah, estava descansando, falei, vou lutar MMA, vou brigar um pouquinho. Eu estava muito estressado, eu já resolvi... Ia lá desestressar do MMA. Aí, teve o primeiro edição do Tuf, na verdade, eu nem ia participar. Aí, o meu empresário, na época, o Valid, ele virou para mim e falou, pô, se inscreve. Aí, eu falei, será? Eu estava com o foco de defender meu título mundial, que eu tinha acabado de ser campeão meio pesado, então eu tinha esse foco. Cara, aí o Fábio falou, Serginha, se inscreve, cara. Você tem todo o perfil dos caras. Puta, vai ser uma onda você lá dentro da sua casa, nesse programa. Vai ser super bem. Pode escrever o que você passa. Eu me inscrevi, passei em toda a seletiva, pô, fiquei amarradão. Na casa, foram três lutas, duas vitórias e a derrota para o Sarafian por nocaute. Mas antes dessa luta com o Sarafian, você fez uma luta muito técnica, foi um duelo muito bonito de você ver, que foi a sua luta contra o pé de chumbo. Ambos campeões mundiais de jiu-jitsu, enfim. Aquela luta realmente foi um divisor de águas para você. Até porque o pé de chumbo é um cara muito experiente e você conseguiu fazer aquela luta de uma maneira muito brilhante e a finalização realmente foi muito bonita. Conta um pouco daquele duelo contra ele. Foi um duelo clássico de dois craques no jiu-jitsu. É, acabou sobrando para nós fazer esse clássico dentro da casa, mas máximo respeito pelo pé de chumbo. Pô, converso com ele até hoje, mas era aquele duelo, né? Os dois campeões em épocas diferentes e eu sempre olhava as luta deles e a gente nunca tinha lutado no jiu-jitsu. Viemos lutar no MMA e lógico que ia rolar chão, né? Não teve jeito. E graças a Deus eu consegui aproveitar a oportunidade que apareceu e conseguir sair com a vitória. E depois com a lesão do Sarafian, você acabou fazendo a final do TUF contra o Mutante, né? Lembro que você estava bem solto e muita gente achou que você ia tentar a luta no chão de qualquer maneira. Não, você trocou com ele e a impressão que a gente teve é que você só não venceu pelo cansaço. Conta um pouco para a gente daquela luta. Aquela luta foi uma guerra, né? Todo mundo queria que eu levasse a luta para o chão. Até hoje, né? Todo mundo espera. Mas eu sei que muitas vezes o chão não vai acontecer, embora eu busque. Mas vou estar procurando sempre. Mas é complicado falar assim. Mas eu queria me provar que eu era capaz de lutar com qualquer um em qualquer modalidade. Eu estava muito chateado com a minha derrota dentro da casa. Eu sabia que eu não estava sendo treinado como deveria ser treinado e eu queria me provar. E eu fiz a escolha de morar em Curitiba a partir daquele dia, né? Me mudei para Curitiba a convite do Dida, do Shogun. E eu vim para aprender, vim para evoluir. Eu tenho uma facilidade muito grande em aprender, graças a Deus. Em 45 dias eu pude fazer tudo aquilo. Eu fiquei muito feliz, não com a derrota. Lógico, eu fiquei triste com a derrota. Mas com o meu desempenho. Eu provei para mim mesmo. O mais importante é quando você consegue provar para si próprio que você pode. Você consegue. Depois desse turf, você voltou para os meios médios. Foram cinco lutas, quatro vitórias e um empate. Você está cada vez mais forte, agregando mais armas ao seu jogo. O que você acha que precisa? De quantas vitórias, enfim, para você ter um title shot nessa divisão? Eu não sei quantas vitórias precisa. É difícil falar, né? Tem alguns atletas que chegam mais cedo, outros chegam mais tarde. É o caso do Jacaré, que já está há um tempo na fila aí. Mas eu só sei que a minha oportunidade vai chegar. E esse empate, para mim, foi pior que muita derrota que eu já tive. Foi um aprendizado eu tiro desse empate. E isso não vai acontecer de novo. Vou treinar muito. Vou me dedicar muito e aprender que eu tenho que lutar só quando eu tiver 100%. Ninguém vai me parar. Eu já falei, quando eu estou no meu melhor, olha, é difícil me brecar, hein? Essa categoria sua tem grandes talentos. Quem que você acha que são os lutadores dessa categoria que tem um jogo mais completo, um jogo mais difícil? E qual a sua opinião sobre a luta do Rob Lawler contra o Woodley? Ah, tem muita gente na categoria ali, né? Você pega do top 5 ao top 1 ao campeão. É muita gente embolada, não dá para falar, sabe? Mas tem gente que já está lá entre os top 10 e eu já venci, né? Que é o caso do Neil Magno. Então é difícil falar de ranking, é difícil falar o critério deles. Eu não sei qual é o critério, mas é que nem eu falei. Minha hora vai chegar e eu vou fazer acontecer. Você fez grandes lutas na história do jiu-jitsu, na sua rica passagem pelo jiu-jitsu. Se você pudesse escolher três lutas que nunca sairão da sua cabeça, quais que seriam da sua época no pano? Ah, a minha primeira luta na faixa preta no campeonato mundial com o Kron foi, sem dúvida, uma das grandes lutas. A minha semifinal no ano seguinte contra o Finfo foi uma outra grande luta que eu estava perdendo, comecei perdendo e acabei finalizando. E a terceira luta, cara... Eu não vou saber a terceira luta, mas eu tive uns campeonatos muito bons assim, mas... Eu acho que a terceira luta eu vou... Deixa eu ver... Cara, eu fiz um campeonato, eu acho que eu não vou nem colocar luta, eu fiz um campeonato que tinha, eu lutei nesse campeonato, eu lutei com o Thiago Alves, Bochecha, para ser Cone, Alexandre de Souza para ser campeão em São Paulo. Então esse campeonato aí foi muito bom também. Eu acho que eu vou deixar esse campeonato aí também. Conta pra gente como é que são os treinos aí na evolução Thai, com o grande André Dida, que eu também já tive o prazer de entrevistar. Com certeza, por ser uma escola onde o método ali é o oriundo da antiga chutebox, deve ser um treino bem pesado, né? Os sparrings assim, os treinos aí devem ser verdadeiras lutas. Conta pra gente como é que é o método de treinamento aí na evolução Thai. A gente está até estudando o modo do treinamento aqui, começar alguns treinos e entrar para a Shardog, que é quase uma luta. Aqui é treino o tempo todo, a gente procura ficar muito unido, um conversar com o outro o tempo todo, mesmo de longe, às vezes está machucado, a galera procura conversar um com o outro, acho que esse é o mais importante, sabe? É meio que uma família, uma grande família, assim. É muito bacana, sabe? Só fica quem é verdadeiro, de verdade, quem se sente bem, quem está à vontade, sempre fica. Puta que é show de bola, eu gosto demais desse espírito de equipe. Serginho, de todo mundo que você viu no pano, quais os cinco maiores lutadores da história do jiu-jitsu para você? De todo mundo que eu vi no pano, então vamos lá, vou enumerar para mim, tem Roger Grace, Ronaldo Jacaré, Fabrício Verdun, sem dúvida não, só porque ele fez nenhum, só no pano, o que ele fez na carreira dele, foi campeão de todos os eventos que ele participou, é, Buchecha, sem dúvida, o Buchecha, cara, e... Fernando Tererê, gosto muito do Fernando Tererê, ganha demais também, trouxe alegria para o jiu-jitsu, trouxe uma alegria diferente. Agora, em relação ao MMA, pode ser peso por peso, para você, quais os cinco maiores lutadores da história do MMA? Cinco maiores, vamos lá, começar aqui, os cinco maiores para mim, são... Anderson Silva, sem dúvida, número um, um... Fedor Menenko, um... Vanderlei Silva, meu Deus, Vanderlei Silva, deixa eu ver, Royce Grace, com certeza, e o mais novo deles aí, que eu gosto muito, de ver lutar, é o John Jones, acho que esses cinco está ótimo, tem bastante peso aí. você sempre foi temido pelo seu chão, maravilhoso que você tem, mas na sua penúltima luta, você teve um nocaute brilhante contra o Akamedov, fala um pouco para a gente daquela sensação, que foi o primeiro nocaute na sua carreira, você que já vem treinando aí, com o pessoal do Muay Thai há bastante tempo, mas foi a primeira vez que num evento de MMA você nocauteou alguém, conta para a gente, você que já botou tanta gente para dar os três tapinhas, qual que foi a sensação de nocautear o oponente? É muito bom, que nem eu disse, a gente se dedica para evoluir, e desde a luta do montante, eu sabia que era possível nocautear alguém, e não via a hora, só que agora tem que parar de perder esse costume, para começar a voltar a fazer Jiu Jitsu, mas é muito bom, a sensação é dever cumprido, e honrar o mestre, essa não tem melhor sensação, quando você pode honrar a pessoa que te ensina. E Serginho, esse mês agora você faz 34 anos, quais são os seus planos para o futuro, você pensa em lutar até quando, você já se programou em relação ao futuro, e assim quando você terminar a carreira de MMA também, você vai continuar dando aulas de Jiu Jitsu, enfim, eu gostaria que você deixasse um recado para os seus fãs no Brasil inteiro, você é um cara muito querido pela sua categoria, pelo seu talento como lutador, e também pela sua humildade. Então foi um grande prazer aqui para o site MMA Debate falar com você. Um abraço, campeão. O prazer é meu, eu não sei até quando eu vou lutar, mas eu pretendo, acho que até os 40, acho que dá para lutar tranquilo, e depois pensar, começar a pensar em aposentadoria. Eu me sinto muito moleque ainda, eu tenho esse espírito de moleque, eu gosto de brincar, gosto de bagunçar, então as coisas estão indo, e eu me sinto em franca evolução ainda, eu sinto que ainda tenho muito a aprender, então essa é a melhor coisa do mundo, então dá para a gente esticar essa carreira aí. E, cara, obrigado a vocês pelo carinho, obrigado a galera aí que me acompanha, continuem na torcida, puta de verdade, a gente sabe que a vida não é fácil, mas a gente não pode parar de lutar. E é isso, tamo junto galera, obrigado, fica com Deus, e até uma próxima conversa, obrigado. Obrigado.